Você também pode ter seu fliperama portátil da Rasp Games. Aqui tá a comprovação de que gráficos não são indispensáveis pra uma diversão. Esse daqui é o jogo Box Boy mais Box Girl, o quarto jogo da franquia. Na verdade, eles falaram que iam terminar no terceiro jogo, só que fez bastante sucesso no 3DS e essa é a versão definitiva pra Nintendo Switch. Do que se trata o jogo? Você é um quadradinho e agora esse jogo é focado bem no multiplayer, então dois caras podem jogar ali lado a lado com seus controlinhos de Nintendo Switch e vão ter que passar mais de 270 estágios diferentes. Cada um desses estágios vai exigir que você quebre a cabeça pra solucionar os puzzles, tanto sozinho quanto em cooperativo, dá pra você jogar dos dois modos. Então você pode criar pontes, pode construir bloquinhos, vai ter que subir na cabeça do seu amiguinho pra conseguir acessar algumas partes. O gameplay é bem criativo e bem divertido também. E mesmo sendo totalmente simplesinho esse gráfico, tem bastante coisa pra você personalizar e caracterizar o seu carinho, o seu quadradinho pra ficar mais bonito e ficar mais do seu agrado. Então quem gosta de jogos de plataforma, jogos cooperativos, de puzzle, e não se importa tanto com gráfico e sim com a diversão, vale a pena procurar o BoxBoy e BoxGirl pra Nintendo Switch. Rasp Games, o melhor fliperama portátil do planeta.